A astrologia hindu é científica? Essa é uma boa pergunta. E eu, assim, até onde eu li e até onde eu acesso, eu sou da linha do braço da quirologia, que eu chamo de astroquilologia, porque a gente olha os astros pelas mãos. Então, quando se olha uma ciência ou uma via que se dá credibilidade, na visão hindu, ela precisa o seguinte, como tem metafísica, muita gente diz, olha, é metafísica, então, como tem que ler um padrão? Eu já li e já assisti vídeos de pessoas dizendo que não é científico. Eu diria que é, por várias razões. Uma, porque você mede um padrão que é averiguado. Só não vai ser científico, acho que é até bom fazer essa observação. O científico é quando você dá exatidão. Você reconhece os padrões que não são visíveis, que esse é o padrão do misticismo, a astrologia é mística, ou a quirologia é mística, porque uma pessoa olha a mão e fala assim, nossa, como é que ele vê que eu estou irritado? Como é que ele vê que eu não durmo? Tem uma linguagem, foi catalogada. Quando é catalogada é científico, só que ela saiu de uma via espiritual, foi catalogada por uma escritura numa língua que não é adaptada, que é o sânscrito. E aí o sânscrito é que dá exatidão para quem chega nesse estudo. Uma parte das pessoas, sem desmerecer elas, elas não chegam no sânscrito, então elas não chegam num aprofundamento do estudo. Elas chegam no que está traduzido. O que está traduzido é bom? É excelente, é bom. Mas seria excepcional se ela chegasse no estudo de sânscrito, porque tem coisas que na linguagem do sânscrito dá mais significado, dá mais peso, dá mais definição, dá mais discernimento. Tem uns fundamentos que tem da definição do sânscrito que daria uma abrangência maior para a pessoa, uma realidade maior. Então hoje, olhando o panorama, a maioria não estuda sânscrito, a maioria vê livros traduzidos, o que é bom, ajuda, é mais rápido, é mais fluido. Só que se ficar só nisso, tem gente que pode aferir e expressar pontos com enganos, e as pessoas vão repetir e virar uma narrativa do engano. A narrativa é quando você defende um ponto que você não consegue provar que é uma verdade, não consegue provar que tem uma exatidão naquilo. Então, na quirologia é a mesma coisa. Então, por que é científico? Primeiro, porque você estuda com alguém. Muitos desses estudos, quando alguém quer se aprofundar, ele chega numa universidade lá. Por que na universidade? Porque tem história, tem antropologia do estudo, tem a metafísica do estudo, tem os padrões medidos que funcionam no estudo, e tem a literatura que não é em inglês. A literatura séria é sânscrito, é um cânone. Então, se ela é um cânone, tem que ser até adepto para conseguir chegar ali. Por isso que quem não é adepto, eu sempre enfatizei isso, quem não é adepto não vai conseguir conhecer a cultura da Índia. A cultura erudita da Índia não vai conseguir. Só se alguém for muito engraçadinho, que vai dizer que conhece. E os livros em inglês, vai desmerecer as traduções? Não. Eles são sérios, eles são acreditáveis, desde que a pessoa saiba de quem está lendo. O problema é que hoje a pessoa lê qualquer coisa. Se ela souber os nomes das pessoas que são formadoras de opinião daquela ciência, que vêm de uma linhagem, e que quiseram comentar para uma língua compreensiva, que é o inglês, ela vai estar muito próxima ou chegar até uma exatidão. Mas a maioria não faz assim. A maioria lê qualquer livro que aparece, e aí ela pega e acha que vai aprender por ali. E não é assim. Você tem um livro de massa, que todo mundo lê, a informação que todo mundo lê. E existe a informação com propriedade de linguagem. Essa informação é o que faz uma pessoa ser melhor naquilo que ela está fazendo. Outra coisa é o tempo que ela está estudando. Muita gente vai, fica seis meses, volta, volta astrólogo, volta sei lá o quê, diz que volta monge, sei lá que volta o quê. Então, em qualquer ciência da Índia, precisa de cinco anos. Se estudar com propriedade. Se não, vai fazer o estudo que o indiano dá para ocidentais, que não é o mesmo estudo da Índia. É um estudo adaptado para o ocidental. Porque o estudo mais pesado, o ocidental não enfrenta muito. Eles cansam, tem uma estafa, tem uma falta de consistência. Então, para segurar ali e dar certo, adequar, para que as pessoas tenham conhecimento e apliquem, como uma astrologia védica, elas vão estudar o estudo em inglês, que é mais adaptado. É um estudo, todos falam inglês, mas ela vai só acessar livros que estão em inglês, traduzidos. Isso em todas as ciências é assim. Todo mundo na Índia que é bom numa ciência, ele sabe a língua canônica. Ele teve um guru, ele sai de uma tradição, ele já estudou a cultura espiritual, já estudou os planetas pelas escrituras. Então, ele sabe quem é cada deus pela cosmogonia primeiro, para depois chegar numa aferição astrológica. Então, quando ele vai ler, no meu caso, quando a gente vai ler uma aferição astrológica pelas mãos, a gente sabe as características do deus, dá mais exatidão. Então, o que dá exatidão, vira uma ciência. Ela tem precisão de padrão. Mesmo que a pessoa não consiga enxergar, você consegue explicar para ela, até previsões, que tem a probabilidade de mais de 80%. Previsão é assim, uma probabilidade. Então, você tem 80% de dizer, ó, isso aqui tem tudo para acontecer. Isso pode mudar e você também avisa por que pode mudar. Se mantiver certos cursos ou certos hábitos fixos, o padrão vai acontecer, o resultado. Então, na minha averiguação e vivência, tanto a quirologia como a astrologia, se estudar de uma forma cabal, seria tanto com fundamento até iniciático, aí ela se torna científica. Porque todas as divisões de conhecimento da Índia, que os adeptos estudaram até onde eu vi, todos tiveram certificação acadêmica com validação científica. Por quê? Porque o leigo olha, o cético, ele vai respeitar. Então, na Índia tem muito isso. Essa provação de padrões. Porque no científico você tem que provar padrões. Na quirologia que eu faço, tem uma outra coisa bem legal. Ela é usada até pelo FBI para determinados padrões. Sempre tem um especialista numa ciência. Quando eles não conseguem elucidar um crime, tem gente na média de único. Eles especulam tudo. Não quer dizer que vai incriminar a pessoa por aquilo, mas vai descobrir um crime até que ela confesse para condenar. Então, às vezes, o cara não está conseguindo uma prova, ele vai por outro meio. Vai pela inteligência, leitura do corpo e micro sinais, que é outra forma de detectar se a pessoa cometeu um crime. Além desse recurso, tem a leitura de mão, que vai estar a marca mediante a experiência que passou. Se a pessoa teve uma experiência forte, vai nascer um sinal na mão. Assim como uma doença, assim como um desastre, uma pessoa fale, uma pessoa perde a esposa, uma pessoa perde um filho, ela vai estar na mão porque ela passou por uma experiência de dor. Vai nascer uma linguagem, um sinal novo na mão, uma marca nova numa casa X, que avisa que perdeu o filho. que uma mulher abortou. A mão vai avisar. Então, isso para mim é científico porque tem catalogação. Na mão, até onde eu vi, tem 10 mil padrões que dá para se olhar. Então, é bem difícil você não ver alguma coisa. Pode ser que não se fale alguma coisa, mas não deixou-se de ver. Tanto partes que a gente chama maléficas, seriam negativas, como partes benéficas, aquelas que impulsionam a pessoa e ajudam ela a viver melhor. Então, a quirologia ou a astrologia na Índia, ela tem um padrão metafísico de algo não visto. Se uma pessoa estudar com cuidado, com precisão, e realmente aprender a absorver, ela vai dar um senso de muita precisão na leitura. Então, uma parte das pessoas não dão essa precisão, e uma parte das pessoas que dizem que são astrólogas védicas, porque tem um marketing ligado ao védico, a palavra védica, elas não acessaram o estudo canônico. E tem gente que nem sabe que existe isso. A verdade é essa. Ela diz que faz da Índia, mas ela nem sabe que existe. Então, ela tem um nível de astrologia. Ela não chegou no máximo. Não estou dizendo que todo mundo tem que chegar. Mas a Índia é científica, é quando chega nessa precisão de uma pessoa olhar, e aí não vai ter dúvida. A coisa vai acontecer. Algo vai passar, a não ser que ela mude determinados padrões que vão ser sugeridos como ela fazer. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma tireoide. Quando você pega uma pessoa com tireoide, vai ver o que acontece com ela, se ela sai, se ela tem amigos, se ela está trancada em casa, qual o grau disso. Geralmente, ela vai para um psiquiatra, tem que aconselhar ela a tomar remédios, e tem um remédio astrológico. Se tiver causa astrológica, é o caso da doença autoimune. Na Índia, trata de doença autoimune, pela quirologia, porque aí é passado remédios astrológicos. Então, aquela pessoa não está sorrindo, não está namorando, está casada, não tem prazer, o casamento está frio, ela toma remédio de tarja preta, ela não produz endorfinas, o remédio é para induzir que produza, então é muito artificial, às vezes não produz, depende do grau. o remédio astrológico ajuda a outra contraparte física, ela produzir, então quando dá esse padrão, vê um sinal maléfico numa casa, vê uma influência que não está ajudando a pessoa, que aí entra a parte mística, aquela não visível, que a gente chama astral, astrológica, você passa a fazer com que aquilo passe a ser benéfico, e a pessoa passe a ter influências melhores e rendimento na vida, para ela produzir, até ter filhos, inclusive, porque aí ela para até de ter filho, se for uma mulher, se ela não tiver filho, ela fica infértil, então ela passa a ter, então aquilo quando diagnostica, passa, lá é chamado de quirologia médica ainda, quando não é detectado no exame, eles vão para a parte astrológica, e lá é visto o mal, a causa desse mal para poder ajudar a medicina, então aquilo auxilia a medicina, o que o aparelho não vê, na casa astrológica dá para ver, fora do aparelho, porque a causa não é fisiológica, é fora do fisiológico, mas afeta o fisiológico, então isso que é chamado a lei do karma, tem uma coisa de um karma ali afetando, então na quirologia médica, que é referido isso na Índia, se você vai encontrar doenças, vai encontrar padrões e a causa, e aí você passa o que? Remédios astrológicos, em forma de anéis, tem procedimentos de orações, a pessoa fica em restrição de beber álcool, de comer carne, muitas viram devotas para erradicar o mal, e tem uma vida, tem gente que acha que é radical ser devoto, mas ser devoto na verdade é uma adequação para estar mais feliz na vida, ela faz as coisas que ela quer, mas não vai tocar em álcool, não vai tocar em bebida, bebida alcoólica, cigarro, coisas que denigrem a mente dela, se tomar um entorpecente, vai evitar tudo isso, para se preencher do espiritual, para que algo bom aconteça na vida dela. E aí, Tchau, tchau.